Bom pessoal, tudo bem? Agora a gente vai fazer uma profilaxia aqui no pezinho dela e vocês vão ver agora o tanto que vai ficar bonito. Ela já estava me falando que deve ter mais ou menos uns 7 anos que ela esteve na clínica, onde era a nossa clínica antiga ainda. Mas eu não cheguei a atender ela não. Eu acho que foi outra pessoa. E ela me falou que estava tentando vir. Ele deve ter mais ou menos uns. Não, a vantagem que tem é que... E o bom é que a gente não agride, sabe? As lesões, principalmente aqui no pé. E o bom é que a gente não agride, sabe?